Pode acender as luzes, o imperador do mundo voltou, sou um gato porra, meu deus do céu, ele é ó, pra quem duvidou dele, a lenda. Homem aí ó, roubador de carro, ruim, né ele aí ó. Bora, 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 bora. Homem aí ó, homem aí ó. Calma. Uma preguiça de andar. Ninguém aqui, mano, tem só um carinha ali. Vou na praça, na praça. Porra. Será que ele morde? Aí ó, cara. Fala aí, gatinho. Faz um favor pra mim. Fala aí. Pega no meu pau. Não, pego não, mano. Não tem pinça não. Gente, o horário já permite falar palavrão, né? O cara querendo me comer, mano? O cara querendo me comer, mano? O cara querendo me comer, mano? Ai, que fofinho, gente. Meu Deus. Me leva pra casa. Ai, mãe, que fofinho. Que gordinho, tão gostosinho. Nossa, eu acho que o gato tá meio esquisito. É um levo. Eu acho que o gato tá meio esquisito. E ele tá falando... Ai, moça. Ele tá no cio, que fofinho. Nossa, agora dá pra abrir meu espetinho. Dá pra abrir meu espetinho. Não fala isso. O que é isso? O que é que falou isso daí? Meu Deus, um rato. Que rato, um menino. É um papagaio. Olha, dá pra abrir o espetinho agora. Dá pra abrir o espetinho daí. É a minha pirinita. Não, parece não, não. Bruno Dupé. O Dupé tá como? Que isso, Dupé? É gato com gato. Que isso, Clara? Que horror. Que porra é essa, Clara? Eita, o gatinho. Miau. Tá tentando meu carro, gato. O carro do gato. Não é possível, mano. Vou dar do DP, vou dar do DP, mano. O gato, o gato entrou no meu carro. GG Live do Desempregado. O Drama de Piozinho. Ele perdeu o seu emprego e agora anda pela cidade como um mendigo. O Drama de Piozinho. Calma, Patrícia. Calma, Patrícia. Calma, calma, calma. Amiga, amiga. Tira daí, tira, Patrícia. Tira, 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 tira. MIAO! ai caralho, pega no meu pau careca oxi, como assim, pega no meu pau, ta maluco? é isso cara, deixa eu mexer com o gato coitado, derrubei o gatinho, vem caralho tchaninho 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 meu deus que isooo Gatinho, 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 que isso? Que isso? O gato tá sei lá, meu irmão. Chama o veterinário pro gato. Oxi. Esse gato tá possuído pelo queijo. Que isso, gato? Será que esse gato... Eu não consigo subir aqui, véi. Corre, gatinho, corre. Ele não é treinado pela polícia, não, ele? Gatinho, ó. Vamos pegar ele. Ele não é treinado pela polícia, ele não é treinado pela polícia. Vou tirar ali pra você abastecer ele. Eu preciso falar que a minha família... Gato, gato, gato. Nossa, não matei não, matei não, ó. Você tá mais também, sete vidas, pô, é seis vidas. Não, não matei não, eu matei não, o gato brincou. Seis vidas, tá com seis vidas ainda, relaxa. Seis, sete vidas, tá tranquilo. Me derrubar aqui, puto. Gatinho. Gatinho, gatinho, gatinho. Vocês tem que tomar cuidado com o gatinho, pô. Pra ele brincar perto da roda do carro, Deus o livre. Whisca sachê, whisca sachê, você gosta? Sim. Me dá, me alimenta, humano idiota. Vai só, humano idiota, vai, me alimenta. O que que esse careca tá botando a mão em mim? Sai, careca, Chico Xavier do caralho! Sai, Chico Xavier! Ai, que gatinho lindo, meu Deus. Isso, não gasta o gatinho, gente. Foi nada. Oxi. Mano. Ô gatinho, não dá pra cheirar a bunda do tio não, gatinho. Olha esse gato possuído pelo capeta. É isso. Olha, tu não fala assim de um gatinho, não. Olha o que isso. Tu não fala assim de um gatinho, não. Olha isso aqui. Gatinho, pega, gatinho, pega, chega. É uma petisco, 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 petisco. Tá dando a cabeça. Puxa, que pão é essa? Que isso? Estranca o gatinho. Miaaaaaaau! Porra! Esse gatinho é bom. Miaaaaaaau! Esse gatinho é diferenciado. Ai, ai. Cadê a laguana? Vai matar o gato, vai matar o gato. É a laguana a forma de gato aqui, ó. Uoooooooooooooooooooooo! Vai virar o Goku, vai virar o Goku! Uaaaaa! Vira o que virou o Goku! Vai virar o Goku. Vai virar o Goku, gato! Miaaaaaau! 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 Miau, miau, cara, olha. Miaaaaaau! Miaaaaaaau! Miaaaaaau! Petisco, toma petisco. Faz cara em mim, o mano idiota. Fofa, que você não gosta de falar. Mãe, ele é a minha. Miaaaaaau! O alagoano aqui. Ih! Mano, meu boneco, ele simplesmente bugou, mas eu não sei porque que ele bugou, cara. Eu não consigo... Vamos lá na favela pedir droga pros caras? Ah, mas se bem que acabou a favela. Mano, meu boneco simplesmente bugou, ele não mexe, cara. Ai, caraii, mano. Ó, olha lá, eu tô andando reto com o bagulho e ele tá se mexendo. Não vê legal, hein? Miaaaaaau! Miau, chat, miau! Olha a ilha, Piu! Ih! Imagina eu ir lá na ilha. Caralho, vai ter outra invasão na ilha? Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Outra? Ah, eu não vou ter essa não, mano. Deixa eu ver. Não, galera, vai ter outra não. Vai ter outra agora não. O cara tá tão com medo que ele tá mirando até num gato, mano. O cara, ele tá tão com medo, mano, que ele tá mirando num gato, velho. Eu não tenho medo de gato, não. Vem cá. Vem cá. Mano, tem um gato aqui atrás. Vem cá, vem cá, gato. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir. Ele não pula. Mas tem um gato aqui, Joe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá05. Preocupado com o gato do que a vaga que quer ser feita. Fala do gato aí, Mathuch. Fala do gato aíus aqui. lek. E aí o gato aí, ó. Eu passando. Atira nele, ô. Tem um mascote, família. Tem um mascote. Aí, ó, fez, rapaziada, bora. Tem um mascote aí, ó. Eu vou vontade de fazer uma churrasca com esse gato. Que vontade. Ah, que isso. Enquanto isso, o cidadão ainda vai fechar no tequila. Tem alguém que não tá aqui no Brombro que vai matar se não tiver, mano. Tá aqui na ilha, rapaziada. Rapaziada, Bazu, RC, novo rei do crime aí. Converteu todos os gatos. A melhor cidade é RC, porra. Olha o gato aí, porra. Esse gato não é da PM, não sabe, é alimentado da visão. E aí, esse gato? Nossa, é isso aí, porra. Caralho, herói. Herói. Ah, visão, pode ficar aqui. E aí, gatinho. Gostou de mim, porra. Você viu o grupo aí? Eu tô indo na rádio aí, do atleta. O Biruta tá chegando na ilha aí, cara. Rolando várias cabeças. Mas vocês compreendem o grupo aí, tá aqui, mano. Chat, eu não consigo mexer com o gato. Porque meu NC tá pro gato, velho. Não dá pra trolar. Olha lá, eu chego perto das pessoas. Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar o famoso. O famoso relogate. Não tem como. Porque eu tô tentando colar ali nas pessoas e não consigo. Ó, meu PC travou também, ó. Então o problema tava era no PC mesmo. Não era... Aí, ó. Travou. Travou essa merda. PC lixo. Quem quer meu PC, digita um e deixa o like. Só pra conferir quantas pessoas querem meu PC. Gente, eu tô sem voz, velho. Caramba, essa live de hoje foi pica, mano. Eu nem fiz uma despedida decente pro CJ, velho. Olha, o 5M não quer abrir. Aí, ó. Aí, chat, o que precisa? Meu 5M tava bugado, chat. Calma. Piaaaaaau! Porra! Hum... Caralho. 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 Nossa, galera. Vazei muito aqui, velho. Nossa. O espírito do 7T, olha lá. Aí. Vamos ver se parou com aquele bug. Miau. Acho que parou. Parou, parou. Então, gatinho. Fala no gatinho. Miau. 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 Correndo aeroporto. Correndo aeroporto. Ô, aí, você. Ele é da... Você tá com a mão levantada, tá? Sem bagunça, não. Sem bagunça. Nossa, um ver. Miau. Ixi. Só que alguns rodou aí trazendo os bagulho pra nós, tá ligado? Aí ele chegou aqui... Ah, média de confiança. É, de confiança. E esse manangueiro. Rapaziada, quem for pra ficar na fila, fica na fila, rapaziada. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Porra. Caralho. Caralho. Eu tô com fome, você dá um belo espetinho, ó. Mano, essa porra não é um gato não. Você vai passar capivara, filho. Eeeh. Minhaaaaaaaah. Tão espetinhada. Caralho. 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 Tom andalhou o caralho, filho. Tá te vendo? Uhuuu. Está plantar lá. Vai ter um braço, né? Mano, pedrinhos. Uhuuu. Está ficando um braço na boca. Vai ter um beijo na sua boca agora. Eita porra. Eita. Virar a máscara pra gente ver. Eu não preciso de máscara. O gato é o cistern? Miauuu! Coloca a massa, que jeito você tá com carinha. A cobra já já vai fumar esse gato. Miauuu! Miauuu! Vai lá, gente. Fume! Eu tenho fume! Eu tenho fume! Cara, olha o tamanho do gato e o gato tá com fome, fi. Fume! Dá uns sem espeta aí, boy. Tem um hambúrguer aqui. Miauuu! Vai dar hambúrguer pro gato? Ele tá com fome, ele tá com qualquer coisa. Pega aí o banco. Vai daí, vai daí. Valeu! Valeu! Estamos juntos. Cadê minha troca? Cadê minha troca? Cadê minha troca? Miauuu! 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 Mano, vai tomar no cu, velho. Eu fazendo RP de gato, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, bicho, já não tem mais nada que fazer na vida dele, não, mano. Bicho já bateu cento e... Ah, velho. Não, isso aqui não é brincadeira, velho. Vai bater cento e vinte mil likes mesmo. Vocês tem noção que a última live que pegou cento e vinte mil likes aqui no YouTube Foi em... Foi há dois meses atrás. Tem dois meses que nós não bate cento e vinte mil likes. Foi na live do... Do Red Dead que pegou cento e vinte mil likes. Obrigado. Carai. Mano, eu queria muito ter um paraquedas. Ué, meu gato não quer descer, ué. Ush! Bora. É, caraca! Obrigado, meu Deus! Su! Receba! Que é o gato do luva de pedreiro, porra. Será que ele me marca no Insta? Coloca o meu nome na placa dele no YouTube? Ush! Miau! Miau! Fome! Fome! Um gatinho! Ué! 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 Miau! Fome! Fome! Esse gato é diferencioso. Esse gato é diferencioso. Dá um garante dele, hein? Ué! Esse gato relaxe. Ué! Miau! Abóbora! Caralho! O gato é bilingue, mano. Ele late agora. O gato imitou o meme do cachorro. Dá esse gato aí. Fio do pé no teu cu! Que isso? Caralho! Miau! Fome! Teu fome! 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 Miau! Miau! Psssss! Miau, 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 caralho! Miau! Fale o gato quando tá... Não, peraí, peraí. Fale o gato quando tá no teado brigando pra comer a gata. Psssssss! Na faixa de gatos, ó. Só homem bomba na guerra, é tudo ou nada. Vários pistola no pente. Colete aprovado de embala. Nós desce pra pista pra fazer um assalto. Nós é fechadão no doze. Esse gato tá passando mal, gente. Gato miserável, não é assim não. Gato miserável, não é assim não. Olha o da... Ruv, 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 ruv. Que isso, véi? Tem um gato latino. Desesperado. Que ser humaninho. Olha isso aí que ser humaninho. Que garotinho. Rua, ria, ria, ria. Rua, ria, ria, ria. Rua, ria, ria. Não mais fazer espetinho com ele, não. Fome! Fome! Saíram. Saí Ginelli. Sai, sai. Sai! Sai, sai, sai! Não! Sai! Calma, 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 calma! Esse gato é do demônio, velho! Sai! Sai, sai, saíro! Pega o gato! O gato tá falando, velho! O gato tá falando! Que porra! Ih, atropelou o gato! Ih, filé, o miau, velho! Mordeu! Não! Não! Ih, não! Quer dizer是ään! M zupełnie o meu! Zi! Vou ver, cara que eu não Mick, moleque? Ele vem вокруг! Sai, sai! Vem cá, viu? Passa a mão nas costas, porque ele levanta no rabo! Lula, lado, 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 lado! Eu tô imperando, Jaca, amanhã. Vem com esse gato! Corre, corre. Corre, 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 corre. Vem cá, vem cá, vem cá. Vira! Desempregado! Eu sou, meu amor. Pai, gato! 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 Desempregado! Você tá querendo comer o gato! Agora na minha cara, não. Desempregado! Gatinho, gatinho! É nossa janta, só que gato fofo! Caralho, tem o Walking Dead! Eu vi primeiro, é o que foi o Gatinho! Não! Não! Meu Deus, do nada virou o The Walking Dead, mano. Não! O Gatinho tá morrendo? O Gatinho tá morrendo. Pega, pega o gato. Não dá, gato, não adianta. Porra, gato. O que é isso? Nossa. Fazer ele subir à toa. Caralho, mano. Minha garganta foi pro saco, velho. The Walking Cat, mano. Mano, vou fazer uma live só vestido de gato, velho. Prometo pra vocês, velho. Se tudo der errado, amanhã a live é só de gato. Mano, é muito bom fazer bagulho de gato, velho. Muito fácil. Miau, porra! Mano, vou roubar um carro, você vai ver. Você é louco, minha voz foi pro caralho. GG, perdeu a live. Caralho, olha o carro que eu roubei ontem. Olha o policial ali. Vixe, tá apaixonado. Não posso nem ter... Não posso... Nossa, Garena! Tá, porra! O renite, ela tá cheirando pó. Olha o gato aqui. Olha o rato, o rato, velho. Não, não, você não chuta mesmo, velho. Eu sou do Isabel, eu sou do Isabel, eu sou do Isabel, eu sou do Isabel. Não, não abro... Não bate no gato, não, que eu sou... Ah, bota de policial, não consegue agachar, velho. Ele não sabe nem como um gato faz numa gata, eu falei... Não, gato... Gato, gato, na época que sim, é difícil, velho. Vocês acharam o filhão miau, mano, obrigado, valeu. O que o gato faz no tenhado? Polícia! Nossa, morreu! Polícia, polícia! Filha de uma época, não bate! Polícia, 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 polícia! Polícia, polícia, polícia! Esses caras tão armado! O gato! O gato! O gato! O rato, eles tão armado! Eles querem me matar! O gato tá armado, ó, tá armado. Quem tá armado? Eles tão armado! Quem, gato? Todo mundo tão armado! Já gravei aqui, a raça. Já gravei aqui, a raça. Já gravei aqui, a raça. Volta, 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 volta! Eu sou filha da puta, pra caralho! E, gato, x9, filha da puta, vou te pegar no soco, velho. Hoje eu tenho um fim, mano. Você vai virar churrasco, caralho! Cala a sua boca, sua paga para, a capibunda! Cala a sua boca, seu merda do caralho! Cala a sua boca, seu merda do caralho! Eu vou te conmeaçado, você tá me entendendo? Eu vou acabar contigo, mano. Vai ficar com foda! Eu sou só um gato fofo! Ele tá me ameaçando! Ele tá me ameaçando! Ele tá me ameaçando! Ué! 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 Cuidado pro gato, cuidado pro gato! é nem a junta! Sequestrei, vamos embora! Fume, 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 ei, esse gato fala, Deus me livre, vamos embora, tchau. Cadê a porra do gato, caralho? Cadê o gato? Gato? Ele tá dirigindo! Socorro, não precisa ser baixado no lugar. Socorro, socorro. Socorro, o gato roubou o carro, roubou a viatura. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Ai meu Jesus. Miaaaaaaau! Ô Luke, pega esse gato aí Luke, pelo amor de Deus. Cuidado que o gato roubou a viatura. Tem um gato dirigindo a viatura, pessoal. Fume, pio, fume. Miaaaaaau, porra! Morreu. Miaaaaaau! Ele vai bater, ele vai bater. Fudeu, 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 fudeu! Fudeu, 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 fudeu! Fudeu, fudeu Mano, isso aqui facilmente daria um vídeo Facilmente Droga, é o gato Ai, cara Live até que horas, Pio? Cara, eu acho que já foi 5 horas de live já Deixa eu ver quantas horas foi de live A gente ter batido 120 mil likes, velho Deve ter sido umas 5 horas, não é possível Tchau